Neste vídeo eu quero apresentar pra vocês um deck bait de Mega Cavaleiro que eu acabei criando, que está um verdadeiro absurdo e com certeza você vai amar jogar com esse deck. Muito prazer, pra você que não me conhece ainda pode me chamar de Chigas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Desde já meu muito obrigado como sempre pela sua presença, pelo feedback super positivo que vocês têm deixado aqui embaixo. Mas obviamente que os últimos vídeos teve uma queda aí na questão de visualizações e de likes, então eu conto muito com a ajuda de vocês pra gente recuperar o feedback que estava excelente. Então tudo está na mão de vocês galera, tá bom? Conto muito com o apoio de vocês e vamos que vamos. O deck que eu acabei criando foi esse deckzinho aqui galera, um deck bait de Mega Cavaleiro. O deck bait em si ele já é muito forte, ele já é muito versátil e já enche a paciência. Imagina só atacando um Mega Cavaleiro no meio cara. E também temos a presença do Pequeno Príncipe, tá? Que dá pra colocar uma mosqueteira, uma pirotécnica, umas arqueiras, você pode estar substituindo ele tranquilamente, tá? Ele é mais pra um apoio aéreo aí mesmo, pra não ficar só os morceguinhos ali como apoio aéreo, fechou? Esse deckzinho aqui, ele tem um custo de 3.5, então dá pra gente fazer bastante ciclos. A gente tem o bait da Gangue de Goblins, do Barril de Goblins e do Barril de Esqueleto. Então, se o cara utiliza uma flecha ou um tronco, ele está literalmente perdido pra segurar o combo, tá? Quero mostrar pra vocês aqui duas partidinhas pra gente começar o aquecimento dessa partida. E obviamente, conto muito com o seu like agora no começo do vídeo, dá aquela moralzinha pro canal. A gente precisa da tua força, a gente precisa da tua ajuda pra gente conseguir ir cada vez mais longe, e cada vez mais pessoas conheceram o nosso trampo, fechou? Conto muito com a tua ajuda, faça a tua parte e vamos que vamos. Nossa, o oponente foi o Revenger. Vamos lá, Revenger. Cara, esse deckzinho dele aqui é bem diferentão, mas deu super bom de jogar contra ele, tá? Começamos com o belo, lindo e maravilhoso Barrilzinho, e o cara tá com gelo pra defender, sendo que ele tinha o tronco, o cara é bem doido, né? Aí ele vai e tá com o tronco agora um pouquinho atrasado, confesso, porque ele tomou um danozinho ali que ele não precisava tomar. E aí eu já achei a entrada pra atacar o nosso balãozinho ali, né? E mesmo ele tacando o magozinho, a gente vai conectar alguns hits ali, tá bom? Começamos com o príncipe. Essa jogada vai ser quase sempre que a gente vai utilizar ela. Tacar o príncipe de trás pra ele puxar o dash e a gente rebentar todo mundo, tá? Pequeno príncipe batendo de muito longe com uma... Mano, esse bichinho é uma lenda, tá? Você pode utilizar a mosqueteira no lugar dele, tá bom? Caso você não tenha um herói aí. Obviamente que você não tem como substituir o mega, tá? Porque o deck é de mega. Se você não tem o mega, mano, pelo amor de Deus. Causamos já muito dano. E tipo assim, tudo que ele joga, eu tenho uma resposta em cima e o cara fica, mano, meu Deus do céu, o que eu vou fazer contra esse cara? Vamos lá. Ele tava com o deck um pouquinho tóxico, que é bárbaros de elite com gelo, tá? Esse combozinho da maldade. Isso aqui foi muito bom. Os morcegos jogou bem pro canto e ignorou a torre de bombas, tá? Então a gente vai... A gente quase causou um hit ainda. Quase causou um hit. O cara teve que usar muito elixir. Então ele utilizou o tronco, mas a torre de bombas ainda, tá? Não sabia que esse Eler Gourmino tinha dois magos, cara. Que deck de maluco. E agora ele vai começar a atacar as tropas. E a gente tacou o nosso primeiro mega em campo. E o mega, quando ele chega... É tipo assim, ele é sempre melhor você atacar já em cima, mas tudo bem, tá? Dois dashes seguidos ali. Esse mago vai dar muita dor de cabeça. Já ataquei o meu pequeno príncipe pra dar aquela funçãozinha que ela ajuda. E agora vem aquele acúmulo de tropas. E olha como esse pequeno príncipe pegou valor, meus lindos. Aqui já comei junto com o barrilzão. E aqui já era o combo fatal, tá? E ele utilizou errado esse tronco, galera. Meu Deus do céu. E ainda focou no nosso pequeno príncipe. Que foi o suficiente pra gente levar a nossa primeira torre. Muito de boa. A gente nem tomou hit na torre, galera. Vocês tem noção como esse deck aqui, ele é extremamente tóxico, cara. Ele é muito tóxico. Beleza. O cara tacou o magozinho ali. Pro magozinho dele vem todo pimposo, achando que vai fazer alguma coisa. E realmente aqui ele me deu uma assustada. Mas mega em cima de tudo. Mas aqui ele foi bem, tá? Como o mega bateu, jogou tudo, espalhou tudo. A gente não pegou tantas vantagens assim. Mas aí já puxei mais um contra-ataque abusador. Beleza. Fui tacando as cartas ali, puxando o pequeno príncipe. Mano, o pequeno príncipe ele é maravilhoso, cara. Eu amo essa carta. Atualmente é a minha carta favorita, é o pequeno príncipe. Ele defende tudo. Ele é muito bom. DPS alta. Ai, meu Deus. Aqui sim eu fiz o L, tá, galera? Porque eu estava assim em elixir. E ele fez um combo ali bem abusador. E ainda tacou um gelo em cima. Fila da mãe, cara. Se eu deixo... Se eu não toque essa gangue em cima, esses caras levariam a torre ainda a tempo. Porque as Barbies de Elite, elas são muito apelonas, tá? Vamos para o próximo replayzinho aí. Nosso amigo foi o Aieu 67. E ele também estava com deck de Mega e de Barbies de Elite. Eu não sei o que esses caras tem com essas Barbies de Elite, né? Mas tudo bem. Não estamos aqui para julgar os jogadores de Barbies de Elite, né, galera? Beleza. Ele começou com uma bruxinha ali atrás. E eu vou trazer o Cauter. A lenda. O monstro. Pequeno lá, prensa. Aqui eu poderia utilizar a habilidade dele, tá? Para me evitar esse apavoro que eu vou tomar agora. Mas olha o time. Olha o time. Volta o Mega Cavaleiro. Volta o Mega Cavaleiro. Tá? O cara está com uma bolinha de fogo ali em cima. O bicho vem... Mano. Vem como? Daquele jeito. E eu já vou puxar ali um combinho gostosinho. Que ele não vai ter como defender. Quer dizer... Tietinho, né? Mas aí sempre que eu jogo alguma coisa que ele cautera, me dá uma abertura para o quê? Para beitar ele com outro feitiço, com outra carta. Beleza. Aqui o mago dele também vai tomar umas porradas. Tomou muito dano, muito dano, muito dano, muito dano. Tomou um dano excelente. Tomou um dano excelente, cara. E o brinco que fica para esse. É só pegar deck de barril de esqueleto que sempre vem mago, cara. Parece uma doideira. Esse maguinho foi com Deus. E aqui eu vou adiantar um tronco? Não. Se eu tivesse adiantado um tronco, eu ainda matava a bruxa, tá? Isso é uma jogada importante também. Você jogar o príncipe com o tronco. Porque o cara sempre vai defender muito desesperado o príncipe, cara. Parece que os malucos tremen na base, né? Comecei aqui. E agora mega em cima de tudo. Aqui meu mega vai ser derretido, tá? O pequeno príncipe poderia pegar um pouquinho mais para frente, mas tudo bem. A gente vai dar uma vidinha ali de potencial de ataque. E eu já utilizei o quê? Aqui ele está sem elixir. Ele vai tomar o fumo. Ele tomou ali o fumo, cara. E o pequeno príncipe vai sair com vida. E eu vou ativar a habilidade dele ainda. E ele vai sair aqui. Só que aqui foi uma habilidade meio perdida, tá, guys? Não compensou muito não, tá? Mas já utilizamos ali. Vai garantir uns dois hits. Um hitzinho só. Tá, tudo bem. Ele vai tacar a bolona de fuga em cima. Gênio. Mas olha o tanto de dano que a gente causou. E o tanto que ele causou na gente. Não tem nem como comparar, né? Vai puxar o príncipe aqui de trás. Mais uma vez aquela jogada que eu mostrei para vocês. Agora eu vou adiantar um tronco lá na frente, mas eu não sabia que o cara tinha um mega, né? E o mega tomou-lhe um dano violento ali, meu amigo. Tá aqui o morceguinho lá de trás para atacar o mega em cima de tudo e já causar aquele dano eucariontes, tá? Meguinha. E agora o príncipe vai limpar tudo e eu ainda vou ter a habilidade dele. Habilidade, ele ainda vai pular no meu pequeno, mas toma. O protetor chegou. A protetora chegou. A protetora que coloca o meguinha no bolso, tá? Ela coloca o meguinha no bolso. Beleza. Olha, ele ainda vai ter muito para me defender. Mais uma vez gastou muito elixir. Mas ele ainda... A gente ainda garante um hit, tá? Mais uma vez nosso lá príncipe aqui junto com o tronqueba em cima. Para a gente começar a sorrir legal. E ele vai utilizar o primeiro barbie de elite dele, será? Ele utilizava, não utilizava? Ah, aqui já era. Aqui ele fez o L e gastou muito elixir. E o barril de esqueleto, ele conectou. Meu Deus. Quando ele conecta, meus amigos, é só alegria. Colocamos o nosso On For All para sair de arrasta para cima, né? Humilhamos ele com o nosso deck maravilhoso de bait de Mega Cavaleiro. Vale muito o teu like, então deixa o likezão aqui embaixo. Pelo amor de Deus, ajuda a nós aí. Vamos lá. Nosso primeiro oponente é um Ching Ling. Vamos ver o que o Ching Ling tem para a gente. Beleza, aqui eu não comecei com uma mão lá muito boa. Então a gente vai utilizar o pequeno Lá Príncipa aqui de trás. Vamos lá, pequeno Lá Príncipa. O cara, por enquanto, não respondeu com nada. Belezura, belezura, belezura. Vou utilizar um barril de esqueleto pelo outro lado para obrigar ele a me responder de algum jeito, de alguma forma ali. Excelente, galera. Já sabe, né? Utilizou o bagulho ali. Excelente, galera. Muito bem. Fomos muito bem, tá? E agora o cara vai tomar o fumo. O fumo supremo da maldade. O fumo supremo da maldade, galera. O nosso amigo, ele foi fumadinho, fumadinho do jeito que a gente gosta. Beleza, meu querido amigo. Vamos utilizar a ativação da torre aqui. Ativa a torre para a gente. Muito obrigado. Mega cavaleiro aqui por cima. Adiantado junto com morcegotes. Isso vai ser excelente. Beleza, a gente vai conseguir levar a torre ali. Utilizei a habilidade. Puxamos aqui por cima. Nosso pequeno Lá Príncipa grudou na torre. Isso vai ser lindamente com três coroas sobre o nosso Ching Link na primeira partida do nosso deck bait. Cara, o que foi isso? O que foi isso? Eu criei um monstro. Eu criei um monstro. Não tem como, galera. Não tem como. Vamos para a última partida para a gente fechar aí essa loucura, cara. Vamos que vamos. Nosso próximo oponente é o 65MR, o Assome. Se a gente ganhar ou perder, eu vou postar do mesmo jeito, porque a gente é a lenda, tá? Beleza, Príncipe por aqui. Ok, meus amigos. Vamos utilizar o Fumo por aqui. Ok, 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 ok. Maravilha. Ele utilizou algo que a gente gosta bastante. Fumamos ele blindamente aqui e vamos causar muito dano em cima. Beleza, ele utilizou uma Fúria. Nunca vi um deck com Fúria. Beleza, vamos ver o que ele responde. Ok, ok. Ah, moleque. Por essa você não esperava, né, meu pequeno fumador? Vamos ver o que ele vai utilizar. Vamos lá. Vai tomar-lhe o dash? Vai tomar-lhe o dash? Tomou-lhe o dash. Isso foi incrível. Vamos lá. Não tem problema. Vamos utilizar o barril de Goblins por aqui. Vamos lá. Só para defender rapidinho, né, galera? Utilizou as flechas? A gente utiliza o barril de Esqueletos. Aí você vai ser fumado, meu amiguinho. Aí você foi fumadinho, Bacazas Bahia. Vamos utilizar o nosso pequeno Lá Príncipe por aqui. Não tem problema. Vamos utilizar aqui. Tudo isso muito bem. Isso vai nos dar um grande poderio de combate. E vai ser em três. Em dois. Um. E eu vou ativar a minha habilidade agora. Ih, salva, salva. Salvou. Não salvou. Não deu tempo, galera. Fomos fumados. Não deu tempo. Pelo menos um hit. Pelo menos um hit dos morcegos. Ok. Ok, galera. Isso foi muito bom. Pequeno Lá Príncipe por aqui. Isso foi excelente. Ele gastou as flechas. E a gente vinha com o barril de Esqueletos por aqui. Mega em cima de tudo. Bum. Lindamente, meus lindos. Morceguinhos aqui por trás para matar esse bebê dragão. Vamos utilizar por aqui. Pegando o Príncipe. Ganguezinho aqui por aqui. Excelente. Conseguimos fumar ele muito bem. Vamos utilizar a habilidade por aqui. E levamos mais uma partida para casa. Extremamente de boa, cara. Que que é isso? Galera, esse deck é bom ou não é? Está aprovado para vocês aí. Valeu a pena. Se você gostou desse deckzinho que eu vou deixar aqui na descrição para vocês copiarem. Deixa muito like nesse vídeo e comenta. Mano, traz mais deck assim porque esse aqui está bom. Fechou? Até a próxima. Se cuida. Toma bastante sua água aí. Que Deus abençoe muito sua vida. E até uma próxima.